Todas quietas, atenção, partida para o último par do programa, partida foi boa, vai forçando a ponta número 7, Oxana, Oxana vai tirando pequena vantagem e vai sendo forçada por fora do Velácio de Doge, Velácio de Doge forçou mais, toma a ponta, Oxana corre em segundo, número 11 de Itabuna passa para a terceira colocação, a quarta colocada é a Guria Livre, em quinto, tem antevorila por fora, Bela Drica, na sexta colocação, vai quando a Nimosita sendo forçada por cima da frente e pesada, passar a placa dos 700 metros e a E a ponteira é Velácio de Doge, ela tem passagem de meio, corpo de vantagem para o número 7, Oxana corre segunda, terceira colocada, número 11, e lá por dentro Guria Livre, boa passagem, vai forçando a segunda e já vai procurando a primeira colocação, que ainda é de Velácio de Doge, vai ganhando terreno também, a 1 da principessa bem aberto, na ponta Velácio de Doge com Guria Livre lá por dentro, Oxana meio de pista, que busca uma ponta, ainda se defende, Velácio de Doge, se sente Guria Livre e Oxana também, e ganha terreno bem aberto, a Nimosita, na ponta ainda, Velácio de Doge, tirou um corpo em meio, Bem aberto, a Nimosita, voa abaixo e já domina, a Nimosita por fora e volta por dentro, a Velácio de Doge, as duas brigam por dentro, Velácio de Doge, cruzam a faixa final, vamos aguardar, me parece que vitória para a Velácio de Doge. Tá aí, corrido, décimo e último páreo, eu acho que o número 10, o Gilberto, se manteve na primeira colocação, bem aberto, avançava a Nimosita, vamos aguardar a chegada em slow motion. É, de fato, venceu a número 10, Velácio de Doge. Vitória! 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 Vitória!